Nutri-Store Outlets trazendo qualidade na hora de te auxiliar, fazer aquele exercício, aquela caminhada, aquela corrida. Aqui você tem produtos de qualidade e ótimas marcas. A gente começa falando da pasta de amendoim integral, ela tá saindo R$ 14,90, um preço bem bacana. Tem também o par de quimera, o par da caixinha de quimera termogênico só R$ 149,90. Dá uma olhada nessa grande novidade que é a clara de ovo pasteurizada, gente. Equivale a 31 ovos, você pode fazer aquele omelete legal, bacana, por apenas R$ 9,99 um litro. Tem o X-Textos, ele melhora seu desempenho sexual e tá com preço bacana, R$ 39,90. Tem o Force Protein, é um whey protein turbinado, com preço bacana, R$ 89,90. E preços diferenciados pra você que é profissional da saúde. Corre aqui, Luiz Pereira Barreto 240, é a Nutri-Store Outlet. Vem!